Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde pra quem tá assistindo meu vídeo, pra quem é inscrito no meu canal, pra todos que veem esse vídeo né, é mais um joguinho que eu tô fazendo aqui, mais um vídeo de um jogo, esse jogo aqui é o Final Fantasy né, que eu jogo já tem mais ou menos um ano, um ano e pouco que eu jogo esse jogo, e eu tenho aqui, também aqui eu tenho uma guilda né, aqui é a guilda né, nos outros jogos é ali, é, tem dois jogos que eu jogo é a guilda, e nos outros, no Dragon City e no outro é a aliança. Aqui esse jogo, assim, tem muitas coisas aqui que eu ganho, quer ver, igual tem, no Dragon City também seria bom isso aqui ó, tem esses baúzinhos aqui pra gente abrir ó, esse aqui ó, tem esse baú dourado aqui que ele aparece sempre, e esse baú aqui também do lado ó, ele aparece toda hora, esses baú aí, eles tão uns segundos ali, pode ver que tão uns minutos ó, aí, peraí, deixa eu ver aqui, ah, aí esses baú aqui que fica aqui ó, no Dragon City seria legal se tivesse também uns baúzinhos assim com uns tempos assim ó, pra gente ir recolhendo, tem esse baú que tem aquele dourado ali que eu acabei de abrir, tá, aquele dourado, ela tem que abrir dentro daquele tempo, por exemplo, duas horas, antes de pouco, o baúzinho tá marcando lá duas horas, então tem dentro daqui as duas horas, tem que abrir ele, antes dele expirar, né, e esse baúzinho aqui, esse outro baúzinho aqui, ele é, ele, ele fica, se contar aqui aí, aí quando ele acaba que ele fica, ele fica o baúzinho aí, aí a gente tem que clicar em cima, né, seria legal se tivesse aqui no Dragon City, ó, Camus, se você tiver vendo o vídeo aí ó, se você tiver vendo o vídeo aí, Camus, dá essa sugestão lá pra empresa lá, né, quem sabe, aí o povo para de reclamar, né, quem sabe o povo com isso assim, também o povo, os pessoal aí para de reclamar, né, e não ter desculpa pra usar hack, né, entendeu, né, é, aqui esse jogo aqui ó, eu vou mostrar meu, meu, eu tenho aqui ó, minha aliança, né, aqui é a guilda, aqui é a guilda lá, aqui não é aliança, é a guilda, aqui essa guilda é diferente do, do Dragon City, aqui nesse jogo é diferente do Dragon City, nesse jogo, quando eu entro no jogo, igual essa aqui, tem essa guilda aqui, é, não foi, assim, foi o, essa guilda é o sistema automático, o sistema cria uma guilda, por exemplo, eu entro no jogo, vamos supor, a pessoa entra no jogo hoje, aí tem uma guilda lá, ela vai entrar naquela guilda, lá no, tem lá na lista das guildas, né, aí no caso, isso aqui, a guilda, que era, que tava como dona dessa aliança, dessa guilda, é do sistema, né, então, no caso, essa guilda aqui era uma guilda nova, era uma guilda do sistema, porque o sistema cria as guilda, né, aí entra lá, aí a pessoa entra lá na guilda, né, por exemplo, é uma guilda que é criada pelo sistema, então, quando eu entrei aqui tinha uma, tinha uma, que era essa daqui, quer ver, ó, no, é, luna freia, luna freia, freia é uma coisa assim, luna alguma coisa, luna freia, freia, era essa aqui, ó, ela tava, essa aqui que é do sistema, né, essa luna freia, só que ela é do sistema, quer ver, tanto é que vocês vão ver que tem mensagem dela aqui, ó, é o sistema ela, no caso, ela é o sistema, né, do jogo, é um, é um, aí, é, a diferença, a diferença dessa, da guilda aqui, por, por, os outros jogos, pra, por, pra outros jogos que eu jogo, tem um jogo que eu jogo, que é o, esqueci, como é que é o nome dele, a FK Arena, aquele lá, eu fui, eu criei uma guilda, né, depois vou mostrar pra vocês verem, eu criei uma guilda lá, só que ela é assim, é, é diferente, eu tenho guilda no, eu tenho uma, eu tenho uma guilda lá no AFK, AFK Arena, tenho essa guilda aqui nesse jogo, tenho uma aliança no jogo em Paris, em Paris, em Paris, em Paris e Pluses, e tenho uma, e tenho uma aliança no Dragon City, a diferença desse AFK Arena é o seguinte, eu criei uma guilda lá, que é o mesmo, o mesmo nome da guilda que eu tenho, o mesmo nome da aliança que eu tenho no, 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 que eu tenho lá no jogo lá no, em Paris, em Paris e Pluses, só que o que acontece, acontece que lá no sistema do AFK Arena é diferente, tipo assim, se eu ficar três dias sem entrar, perde a guilda, pra outra pessoa que tá na, pra outra pessoa que tá dentro da aliança, que tá dentro da guilda, da aliança, quer dizer, perde a aliança pra outra pessoa que tá dentro da aliança, o que eu não acho certo, que eu não acho justo, se a pessoa, se por exemplo, eu criei a aliança, se eu quiser, quer dizer, se eu quiser passar pra outra pessoa, aí sim, né, é uma história, agora o sistema, o jogo pegar, tirar, porque não entrou três, quatro, dois, três dias, aí eu achei errado isso, e lá é assim, aí eu criei uma, eu criei uma guilda lá chamada Brasil Amigos, aí o que que aconteceu, eu esqueci de entrar no jogo, eu esqueci, acabei esquecendo, sabe, deu branco, assim, não lembrei, aí quando eu fui lembrar de entrar no jogo, quando eu entrei no jogo eu já não tava mais como, é, lá no caso, lá não é, não é líder, não é líder e não é aqui, aqui é, não é como aqui, né, não é, não é líder, lá é mestre da guilda, né, aí quando eu entrei não tava mais, tava como membro, eu estranhei, né, só que ao invés dos pessoas lá, os que ficaram como dono da, como ficaram como dono da guilda, ao invés deles pegar e passar pra minha guilda, não, ficaram com a guilda, usar e trairagem, ficaram com a guilda pra eles, mesmo que eu não tivesse entrado no jogo, não era só ter passado pra mim, né, de volta pra mim, esperar eu entrar e passar de volta, não, eles pegaram e ficaram pra eles lá, aí eu peguei e saí, eu falei, eu vou ficar não, porque é uma, pra mim é traição isso, e o erro do sistema, né, injustiça do jogo, porque eu que criei, no caso, eu que criei a guilda, então certo não seria isso, né, tipo assim, porque eu fiquei três dias, esqueci de entrar, fiquei três dias, sem entrar e tiraram a guilda, né, então eu acho isso errado, acho injusto. Uma coisa também que eu, que tem aqui, ó, é a ajuda dos recursos, reforços aqui no caso de batalhas, ajuda da guilda, que tem, é o mesmo que tem lá no Dragon City, ah, e voltando lá no assunto, esse caso aqui desse jogo, é assim, quando a gente entra, tem a guilda, vamos supor que eu entro lá, pego uma guilda que é o sistema, né, do sistema, a primeira, aqui no caso, foi assim que aconteceu comigo, a primeira pessoa, o primeiro pessoa que chega no, na, que chega isso aqui, acho que no meio, chega essa cidadela aqui no nível 5, acho que é 5, se eu não me engano, é 10, não lembro, eu não sei se é 5 ou é 10, acho que é 5 ou é 10, que chega aqui, é o primeiro que chegar, ganha a liderança, então por isso que eu sou líder lá, porque quando eu entrei, só tava eu só, aí eu fiz as tarefas, aí automaticamente eu fui colocado como, fui colocado como, como, como líder, aqui se eu quiser passar pra outra pessoa, o líder, a liderança, eu tenho que fazer um, quer ver, tem um desafio aqui, quer ver? Ah, não sei, eu sei que tem aqui, não lembro onde que é aqui, se eu quiser passar a guilda pra outra pessoa, tem como passar, que aí a pessoa tem que, é, tem tipo uma gincana, tipo, tipo um desafio, que a pessoa tem que, primeiro que coisa ganha, aí é, aí é o primeiro que, é, fica, aí ganha o, é, a guilda, né, ganhar a liderança da guilda, aqui eu vou mostrar rapidinho o meu, meu, meu bol de item, alguns vão, pode até, eu não jogo hack, eu não uso hack nem aqui no jogo, não uso hack nem no jogo, você, eu vou falar pra você, eu não uso hack, eu não uso hack no Dragon City, não uso hack nesse jogo que no, nesse jogo que eu tô jogando aqui o, ah, como é que é o nome? Agora eu não lembro o nome, é, é, Fantasy, ah, isso, Fantasy, é, Final Fantasy 15, eu não uso hack nesse também, não uso hack no Empire Plus, não uso hack no, eu não uso hack no, como é que é o nome lá do jogo? Não uso hack no The Sims, eu vou mostrar por tudo que eu tenho aqui, quer ver, ó, eu já tenho mais um ano, um ano que eu tô jogando, é tudo que eu ganhei do jogo, ó, na verdade, tudo não, quase tudo, né, no caso, essas medalhas que eu ganhei, eu comprei, só que aqui, ó, aqui uma, uma ideia que eu também teria pra, pra, pelo menos assim, né, pra social point, né, pra, já que o povo reclama tanto que a empresa é, a falar, mas a empresa, a empresa cobra muito, se que, que, ó, essa aqui, ó, quer ver, essa aqui, ele tem os pacotes, só que isso aqui tem os pacotes de bloqueio, né, no caso, tem que pagar, algumas coisas pra desbloqueio tem que pagar, no Dragon City não, já é diferente, no Dragon City, por exemplo, pra, é, não precisa, pra desbloquear algum nível, assim, não precisa pagar, né, não precisa de usar, comprar, ter que gastar no jogo pra desbloquear, já nesse caso não, nesse caso, no caso dos heróis aqui, pra, ó, eu tenho aqui, mas é porque eu comprei, quer ver, eu gastei R$18,99, por isso que eu tenho aqui, ó, tá vendo, esse não, esse aqui é o, esse aqui é de graça, esse aqui é o grátis, ele, ele é do jogo mesmo, é o que a gente inicia o jogo, começa o jogo com ele, mas, ó, pra desbloquear esse, assim, de pra desbloquear esse rabo, pra desbloquear esse gradual, gradual, não sei como que é, pra, essa aqui, ó, esses dois aqui, que, esses três aqui, que, esses, esses quatro aqui, ó, essa, esse, essa e esse, eu, eu usei dinheiro real, dinheiro de verdade, eu usei dinheiro de verdade, só que aí, aqui eu ganhei um, eu ganhei, quer ver, ó, quando, quando eu comprei eles, eu ganhei os, eu ganhei os, eu ganhei os, eu ganhei os, as medalhas, né, pra, o país, né, pra eu subir eles de nível, e ganhei, ó, aqui, tá vendo, R$19,99, aí vem isso aqui, quer ver, ó, desbloqueado, ó, aí, no caso aqui, ó, pra desbloquear a ordem dos que, aí, ó, aí já vem isso aqui, ó, isso aqui que, que, que poderia, no caso da Social Point, tomar como exemplo, assim, né, pro, pro povo parar de reclamar, porque cobra muito caro, porque é empresa mercenária, porque isso, porque aquilo, uma dica que eu poderia dar, assim, né, aproveitando que esse jogo aqui, eu gosto muito desse jogo, gosto mesmo, não vou mentir, não, gosto dele, ó, não é, não é, pra comprar, ó, quando você compra aqui, é comprado, muitas coisas que compram o jogo, aí vem aqui, ó, por exemplo, 500 mil de trigo, 13, 13, 13 vezes 500 mil de trigo, 28 vezes, é, 400 mil de essência, 28 vezes 400 mil de granito, enfim, vai indo, acelerador total, então, é um, assim, né, pra ficar balanceado o jogo, pra ninguém ter que reclamar, ah, porque o jogo é mercenário, ah, porque compra no jogo, o jogo explora o jogador, que não sei o que, que não usa o hack porque não é tudo caro, não sei o que, lá, comida que eu vou mostrar pra vocês, que eu ganho aqui, no jogo, que eu ganho, ó, igual eu falei, isso aqui é o que eu ganho, já tem um ano e pouco que eu jogo, mano, quase dois anos, ó, eu ganho o baú aqui, ó, esse aqui, só que esse aqui eu tenho que desbroquear ele pra, pra me usar, esse aqui é, tem que liberar também, ah, esse aqui eu tô liberado já, ah, não, tem que liberar aí, eu tenho que, eu tenho que juntar, tenho que juntar esses 8 mil pedras de cruzão ali pra ganhar, aqui também, então, no caso aqui eu tenho que usar desbroquear, mas eu ganho o baú aqui, aqueles baú lá, tem também aqueles baú lá no início lá, ó, esse aqui também eu ganhei, quer ver, aqui tem um monte de coisa, tem uns acelerador que a gente ganha pra acelerar, o que também poderia ter no Dragon City, né, também, ou Caminho, é, também é uma, é uma boa, uma boa opção, essa aqui, ó, é ganhar do acelerador, tipo assim, eu vou lá no, aparece aqui, quer ver, deixa eu fazer um aqui pra vocês verem, ó, quer ver, no caso aqui, ó, é, vamos ver se eu vou conseguir, ó, deixa eu pegar um, aí aqui aparece ali, ó, no jogo, aí a gente vai lá e coisa lá, é, acelera lá, deixa eu ver quantos minutos, 13, eita, já, então, é, é isso, ó, deixa eu mostrar aqui agora a coisa ali, não vai ser difícil, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tudo que eu tenho, quer ver, ó, ó, deixa eu ver aqui meus itens, ah, tá ali, meus itens, ó, tudo isso aqui eu ganhei, uma parte eu ganhei, outras partes eu comprei, como eu falei, eu comprei, eu comprei o, aqueles lá, esse aqui eu comprei junto, ó, de brinde, então, bastante coisa aqui foi que eu ganhei, bastante coisa foi que, essas aqui eu ganhei no jogo, ó, esses daqui também eu ganhei do jogo, então, bastante coisa que eu ganhei no jogo, né, outras eu, comida mesmo aqui no jogo eu ganho, quer ver, ó, recursos, ouro também eu ganho bastante ouro no jogo, também, ouro aqui no jogo é o equivalente, aqui no jogo ouro é equivalente a joias no, no Dragon City, eu ganho aqui do jogo ouro, ó, tá vendo, eu ganho bastante ouro do jogo, ó, quando eu compro também eu ganho pacotes, eu ganho 10 mil, ganho, ganho ouro também, é, muita coisa, ó, caramba, então, ganho bastante coisa nesse jogo aqui, ó, desculpa a live, desculpa a live, o vídeo tá ficando grande, mas eu pude mostrar um pouquinho pra vocês ver, eu que gostaria, eu quero, por isso que eu tô gravando pra compartilhar com vocês um pouco, né, algumas dicas também, né, sobre o Dragon City, assim, que eu acho que poderia estar no Dragon City, né, ah, agora, coisa aqui, então, é, então é isso, né, eu ganho bastante comida, igual eu falei aqui, ó, no caso aqui é comida, as comidas é usada na, pra, pra treinar as tropas, então, é, ganho bastante coisa aqui no jogo, nunca, nunca precisa usar hacker aqui, nem nos outros jogos, nada, eu sempre joguei limpo, né, eu tenho orgulho de dizer que eu sempre joguei limpo, isso aqui é o que eu ganho no jogo, como eu falei, quem começar a jogar aqui pode começar a jogar esse jogo, não vai se arrepender, porque eu tô falando que eu tô contando como exemplo, fora o que eu gastei aqui, mas dá pra ganhar bastante coisa sem gastar, né, quem quiser começar a jogar aí o jogo, e, ó, tudo que eu ganho aqui, ó, isso aqui, não, isso aqui, na verdade, foi ganho comprando, mas, mas dá pra ganhar bastante coisa aqui sem comprar nada no jogo, se o jogo vai ganhando, vai ganhando no jogo, ó, eu ganho comida, tá vendo, tem bastante comida, ó, então, é uma dica também, né, da, da Social Point também, né, pra, sei lá, se der, né, pra eles implantarem esses baúzinhos lá, que a gente, aparecer os baúzinhos lá pra gente ganhar, né, quando, tipo, igual tá aqui, ó, os baúzinhos, esse baú aqui, esse aqui, quando acaba a contagem, aí o baú fica ali, aparece o baú pra mim abrir, que quer abrir o baú, ele não some, enquanto eu não abrir, ele não some, o outro douradinho que apareceu ali, ele some, depois de um tempo ele some, aí tem que pegar dentro daquele tempo, então, isso é muito bom, né, então, é, era isso que eu queria dizer, né, qualquer hora eu jogo mais, mostro mais, né, o jogo aqui, mostro pra vocês melhor, assim, né, né, mas quem quiser, pode jogar, o que eu recomendo, é o Final Fantasy XV, é, pode procurar no, aí, é pra Android, né, ele é, é, é muito bom mesmo esse jogo, eu recomendo pra quem quiser jogar, pode, eu recomendo, tá, é muito bom, ganha mesmo, e fica uma dica também pra Social Point, né, se o Kami estiver vendo o vídeo até agora nessa parte aí, se ele colocar lá, né, pra empresa, né, né, pra ver se a empresa é possível colocar no jogo, né, então, muito obrigado a todos, valeu, ah, tem também um negócio de mensagem aqui também, ó, que, que poderia também ter no Dragon City também, né, fora da aliança, poder um jogador mandar, adicionar outros jogadores, né, dentro do jogo, mandar mensagem também, se for possível, caso, pô, eu acho, acredito que seja possível assim, né, no caso teria que mudar um pouquinho, é, ou, no caso, eles teriam que investir um pouquinho mais no sistema, né, mas eu acredito que seria possível, que aqui dá pra, dá pra mandar mensagem pros outros jogadores, adicionar, enfim, broquear também dá, né, enfim, mas fica a dica aí, muito obrigado a todos, desculpa, desculpa por ter ficado muito longo, espero que tenham assistido até aqui, muito obrigado, valeu. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.